Fala Brazucada de Plantão, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou fazer um review pra vocês debaixo de chuva, porque eu vendi o carro e eu não quero deixar ele ir embora sem vocês verem esse carro, porque é um carro muito diferente, não é todo dia que você vê ele por aí, ele saiu de fabricação já, mas é um carro muito bom, porque é um carro da Toyota, eu tô falando pra vocês do 2015 Toyota Venza, é o modelo XLS, E, que vem com 4x4, ele vem com navigation, câmera de ré, ele vem com rodas especiais, farol de milha, fanol xenon, ele tem todas essas bancos de couro, todas essas firulas que fazem com que ele seja completasso, só não tem teto solar, o carro tá vendido, o cliente tá feliz, é o que importa, o cliente chegou aqui, foi a moto à primeira vista, hoje eu vou mostrar esse carro pra vocês, mas antes, solta o dedo nesse like, se inscreve no canal, pra dar aquela força aqui pra nós, e pra família Brazucando continuar crescendo, sem mais delongas, aí tá o bichão, olha que carro lindo, Olha a frente dele, como é que é bem diferente, ela faz tipo uma ondazinha aqui, como eu havia dito pra vocês, farol de milha, farolzinho bacana, tá vendo, o farol desce, tem as luzinhas laterais aqui de seta, acabamentozinho todo cromado, bonitinho, olha aí, tem os negocinho aqui em cima, o bagageiro, 4 pneus novos, zerado, olha os pneus, tá vendo os cabelinhos? Aqui é novo, viu, tamanho dos pneus, vamos lá, 2, 4, 5, 5, 5, aro 19, aro 19, vou dar uma espiada aqui pra mostrar pra vocês, olha o interior desse carro, gente, olha o interior desse carro, olha a navegada, olha que lindão, mas já já eu já volto aqui, vamos terminar por fora primeiro, E como eu havia dito pra vocês, olha, ele é o XLE All Wheel Drive, esse carro tem as versões ainda, LE, SE, tem o XSE e tem o Limitado, esse aqui é o XLE, a única coisa que ele não tem do Limitado praticamente, é o teto solar e mais algumas firulazinhas a mais, tá aí o nome dele, olha, Toyota Venza, bonitão né? É diferente, não é um carro que a gente tem aqui direto, mas é sim um carro que mesmo tendo parado de ser fabricado, ainda assim é um carro que tem uma procura muito grande, custo-benefício né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui por dentro, olha que carro lindão gente, é bancos elétricos né? Banco de couro, ele tem essa riscazinha preta nos bancos que dá esse tchan, bacana né? Olha que legal atrás, esse carro é muito bacana, tem gente que não gosta de carro com interior claro, mas eu pra te falar a verdade, cinza com claro por dentro ficou até bonito, eu gostei. Aqui na porta nós temos esse acabamento que imita madeira, aqui tem um switch, ele tem controles pra você de memória do assento né? Coisa que geralmente tem carros com banco de couro, deixa eu entrar aqui dentro dele. E aqui olha, você pode abrir o porta-mala eletronicamente, aqui você desliga o controle de tração e olha que legal, vou ligar o carro pra vocês, vou mostrar um negócio pra vocês ó, pisei no freio, liguei o carro, olha que legal o retrovisor ó, 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 bacana né? É só clicar aqui e o retrovisor abre e fecha, aqui você controla qual que você quer, se você clicar aqui a tampa lá de trás sobe. Tem a telinha do Infosystem, ele tem sim, navigation, tá vendo? Touchscreen, ele tem navigation, tem câmera de ré, ó, ó lá a câmera de ré. E ele é um carro completão, olha a milha desse carro, gente pelo amor de Deus santo. 30.393, isso pra um carro 2015 é muitas poucas milhas. Eu vendi esse carro por 20 mil dólares, o cliente tá dando 2.500 de entrada e com o crédito que o cliente tem, a prestação dele vai sair 72 de 460 dólares por mês. Se ele tivesse um crédito melhor, provavelmente essa prestação sairia menos. Mas isso é só pra vocês terem uma ideia, beleza? Então tá aqui ó, a visão que vocês têm. É bem legal esse preto daqui de cima, misturado com a parte mais clara de baixo. Ele tem algumas coisas interessantes, como compartimentos como esse aqui, olha. Olha que legal, um compartimentozinho pra colocar alguma coisa aqui, bem diferente dos outros carros. E você, olha, tem um lugar pra colocar os copos aqui. E do nada você aperta aqui ó, puf, você tem esse compartimento grandaço. Aqui tem duas luzinhas de LED, aqui tem uma portinha pra você carregar as coisas e uma saída USB e auxiliar. Só que olha só que legal, aqui olha, passa uma entrada aqui que abre aqui. Você pode colocar um telefone em pé aqui e logo, olha que bacana, você põe o telefone, o cabinho passa aqui, sai aqui e você simplesmente fica com o telefone em pézinho. Legal né? Fechou aqui que seja, olha que legal. Aqui também abre e você tem um novo compartimento. Então você não só tem um compartimento aqui, como você tem outro compartimento aqui. Ainda tem essa pirula pra colocar as coisas. Bacana né? É um carro que tem um motor 2.7, se não me engano tem 183 ou 187 cv de força, algo assim. E ele é completasso. Um carro gostoso, tem os comandos no volante aqui ó, de som pra você passar música, que é pra você falar no bluetooth do carro. E também, logo aqui abaixo, o piloto automático. O cluster dele, que é o velocímetro, é bem bonitão também, né? E ele tem aqui em cima umas paradinhas, tipo um controle de velocidade, controle de gasto, economia, hora, temperatura. Tem tipo um mini computadorzinho ali, fora o que tem aqui. Logo aqui você tem os controles do ar condicionado, pra frente ou pra trás. E você também tem os aquecimentos nos bancos. E ele tem o smart key. Por isso aqui, e o povo vai chamando. Sem o pé, vermelho. Pisei, fica verde, você liga o carro. Bacana né? Por questão de segurança. E espaço tem de sobra. Olha, vocês podem notar que eu tô aqui, bem, como fala, confortável. E agora, eu vou deixar o banco do jeito que tá, e vou pra parte de trás pra vocês verem. E mesmo assim, você tem muito espaço aqui atrás. Lembre-se que eu deixei o banco lá, no mesmo lugar, né? Olha aí. Olha o espaço que esse carro ainda tem atrás. Olha o espaço. Tá vendo? Minhas pernas encostam. Muito espaçoso mesmo. Esses bancos aqui também reclinam. Então, fica mais fácil pra poder acomodar as pessoas aqui atrás. Airbag tem pouco. Só tem pra tudo quanto é clã. Nas colunas aqui, nas colunas lá na frente. E aqui tem as saídas de ventilação para o ar-condicionado e ar-quente aqui atrás. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês a entrada de porta aqui, olha. Olha a entrada de porta aqui. Também imita madeira. Aqui o lugar pra pôr copo. Bacana demais da conta. A visão do carro daqui, pra quem tá na frente também, é muito legal. Por ser um carro que tem um interior mais claro, mesclado com esse interior, com essas partes pretas, monta-se um visual bem bacana pra quem tá vendo. É ou não é? Deixa na descrição do vídeo aí se você gostou dessa combinação de cores. Vou mostrar pra vocês aqui o porta-malas desse carro, que é simplesmente gigantesco. Que são os tapetes de borracha que vão lá na frente. Né? Bem legal mesmo. E aqui você tem essa parte que você pode puxar pra poder tampar. Os curiosos fiquem olhando pra dentro do seu carro. Legal, né? Então esse é o Venza 2015. Ah, vou mostrar o motor dele pra vocês. Muitas pessoas me pedem pra mostrar o motor do carro. E às vezes a gente esquece. Sabe como é que é, né? A pessoa vai vivendo, vai ficando mais velha e vai esquecendo as coisas. Aí, ó. Então é o motor dele. Motor pequenininho, 2.7. Bateria. Tudo normal mesmo. Aqui a plaquinha da Toyota, número de chassi, tudo direitinho. Carro original, carro que não foi batido. Carro totalmente originalíssimo. Aqui nos Estados Unidos, a gente pode contar com o Carfax. Que é onde que você pode saber a história do carro. Se ele teve acidente, se foi grande, se foi pequeno. Se ele foi dado PT, se ele foi debaixo da água. Você tem o controle e você deve perguntar pra loja de carro onde você tá comprando. Fala que vocês querem ver o Carfax do carro. Se a loja não mostrar, desconfia que tá querendo esconder alguma coisa. No nosso caso, a gente mostra o Carfax pra todo mundo. Porque a gente não tem nada que esconder dos nossos clientes. Esse foi o review, então, do Toyota Venza. Um carro atípico. Um carro que você quase não vê muito dele. Mas é um carro muito bacana. Ele tem todos esses opcionais que vocês viram na versão XLE, que é essa versão aqui. E também é um carro que tem um design bonito. Deixe pra mim nos comentários desse vídeo o que você achou desse carro. Você já conhecia? Já tinha visto? Já tinha ouvido falar? Deixa pra mim o que vocês acharam. E se você também, você teria um carro desse? Hã? Se eu pode falar a verdade, sim. Eu teria. Aqui a camerazinha de rédeiro onde fica. Então eu vou ficando por aqui. Como sempre, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui no canal Brasil Cano. Solta o dedo nesse like. Se inscreve no canal. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Fica com o Dio Santo. Tchau. 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 Tchau.